Você sabia que não só dentro dos museus é possível você admirar arte em São Paulo? São Paulo é uma cidade tão rica, tão plural, só que ao mesmo tempo a gente corre tanto. Muitas vezes existem obras de arte espalhadas pela cidade, em paredes, em estruturas, que a gente não presta atenção, porque justamente a gente está correndo muito. Então um dia como hoje é perfeito para isso, para que você pare e preste atenção na sua cidade. Por isso a gente quer chamar atenção para esse tema que é muito interessante. Estou recebendo o Felipe Lavinati, que é idealizador do projeto Arte Fora do Museu. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Tudo joia. Quer dizer que é possível então a gente ir andando por São Paulo e admirando obras de arte, mesmo estando fora de um ambiente preparado para isso, que no caso seria o museu, né? A ideia é justamente essa, do Arte Fora do Museu. É abrir os olhos das pessoas para obras de arte que existem fora dos museus, fora de instituições. Você está acostumado a ver obras, você vai visitar o museu, vai visitar o MASP, vai visitar o MAM, sei lá qual museu. Se você for visitar, você tem esse intuito. Mas quando você está na rua, não. E na rua está cheio de grafites, obras arquitetônicas muito bonitas também, murais e esculturas, né? Então o projeto ele tenta valorizar isso daí. Isso é muito interessante, né? Porque, como eu estava dizendo, o dia a dia da gente é muito corrido. A gente está sempre de um lado para o outro, sempre com a cabeça cheia de coisas. Um museu, como você falou, a gente está já preparado com a cabeça aberta para aquilo, para receber aquela informação. Mas o mais interessante é justamente isso, você ser surpreendido por uma arte no momento que você não estava esperando. Você consegue até desviar a sua atenção de um problema, de um momento de estresse que você está passando, para admirar uma obra feita por um artista e que está ali à disposição de todos, né? E aí o que vocês fizeram dentro desse projeto? Vocês catalogaram algumas das obras de arte que estão aí espalhadas pela cidade? Então, a gente catalogou 103 obras, mas a gente poderia catalogar bem mais, assim. Só de esculturas, por exemplo, só de monumentos. Em São Paulo a gente tem mais de 200. Só que daí a gente fechou em quatro categorias, né? Essas categorias que eu te falei que são obras arquitetônicas, murais, grafites e esculturas. Então a gente fez um, mais ou menos, chegamos no número de 100, 120, fechamos em 103. Mas acho que a boa comparação seria, por exemplo, um acervo de museu. Sei lá, o MASP deve ter 5 mil obras. Eles deixam em exposição umas 200, não sei dizer quantas. Mas é a mesma coisa com a cidade de São Paulo. Tem muita obra na cidade de São Paulo. Então a gente fez esse filtro, né? Fez essa seleção para dar início no projeto, na verdade. A ideia é continuar crescendo, colocar mais obras lá. E não só em São Paulo também, mas como em outras cidades. Tá. A gente trouxe, inclusive, para até mostrar para vocês e para que muita gente até se surpreenda, porque a gente vai mostrar algumas fotos aqui, mas algumas pessoas podem até imaginar. Nossa, mas não tinha pensado que isso era uma obra. Eu passo ali todo dia, não tinha prestado atenção nisso. Vamos começar a mostrar essas fotos, então? Aí a gente está onde? Aí é a Galeria do Rock, no centro de São Paulo. A gente fez até um roteiro de galerias, né? Tem galerias históricas, assim, as construções arquitetônicas das galerias em São Paulo, elas permitem o passeio das pessoas dentro do prédio. Isso foi uma novidade na época. A galeria é um bom exemplo disso. E a obra, no caso, seria a galeria como um todo? Ou essa escada, ela tem alguma história? Todo desenho, né? Todo desenho, na verdade, é do prédio. A escada, inclusive, assim. Vamos continuar com as fotos para ver? Esse é um grafite dos gêmeos que está em Ibirapuera. É um grafite que ficou permanente ali na entrada do MAM, do museu. Ah, na entrada do MAM. É um mural bem grande que está na entrada do museu. Você sabe quem fez essa obra? Os gêmeos. Ah, os gêmeos. Muito legal, muito bonito, né? Muito bem feito. É, eles trabalham bastante com essa coisa, essa fantasia, assim, então tem uns personagens... E existem outros grafites pela cidade feitos por esses artistas também? Os gêmeos, sim. A gente tem até um roteiro, a gente trabalha com roteiros também, então a gente fez um roteiro dos gêmeos. Eles são super reconhecidos, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então, a gente fez um roteiro dele, onde encontrar obras dos gêmeos aqui em São Paulo. Tá. Vários lugares espalhados aí, né? E tem alguns pontos, grafite, por exemplo, tem uns pontos na cidade que você identifica que tem uma maior produção. Então, Aclimação, Liberdade, Vila Madalena, são os pontos onde tem mais grafite. Tá, muito legal. Continuando, vamos ver o que a gente trouxe de arte aí. Esse é o Masp? Esse é o Masp. Ah, é o Masp. Esse é o Masp. É, que tem o GC embaixo ali, não dá pra ver o vermelho, mas a estrutura vermelha tá logo ali embaixo, né? Sim, sim. Isso é uma obra de arte tanto, né? Pois é, então. Projeto arquitetônico impressionante. E é até legal a gente falar nisso pelo seguinte, porque quando a gente opta por colocar arquitetura, muita gente fala assim, ah, arquitetura não é arte, mas tem alguém que pensou aquilo, tem alguém que desenhou aquilo. Então, a gente, e isso levou até a gente ser convidado a participar da Bienal de Arquitetura no ano passado. Foi muito legal, a gente levou as obras que a gente selecionou, né, desse projeto. E a arquitetura também é arte, né? Com certeza, mas é uma arte em grandes proporções, né? É, então. Proporções paraônicas. Eu acho que a menos notada, justamente pela correria do dia a dia, você não olha, você não para pra ver um prédio, sabe? E o que mais enfeita a cidade, o que acaba tornando a cidade, essas peças, símbolo daquela cidade. Quando a gente pensa em Avenida Paulista, a gente pensa no Masp, como um dos prédios principais, né? Com certeza. Desse lugar tão simbólico e tão paulistano, né? É, o Masp é um museu e é uma obra de arte, né? Exatamente. E cheio de obras de arte também lá dentro, né? É verdade. Vamos continuar, então, com o nosso roteiro aqui de arte fora dos museus? Ah, isso também é uma obra e tanto, hein? Isso é uma super obra de arte, é o Copan? Esse é o Copan, é o Copan no centro de São Paulo, do Niemeyer, né? A gente tem um roteiro do Niemeyer, inclusive, a gente pegou todas as obras dele na cidade de São Paulo, tirando o Sambódromo, que ele nem reconhece como o dele, né? Ah, não? Não, ele não reconhece. Mas, enfim, então, acho que o arte fora do museu, ele te dá essa opção também de fazer uns roteiros, e esse roteiro do Niemeyer é completo, assim, então, se você quiser conhecer a obra do Niemeyer, você pega. Olha, ele deve ser maravilhoso, hein? É, legal, vale a pena. Escolher um tema, escolher um artista como esse, né? Sim, sim. Como o Niemeyer, ele fala, olha, eu vou conhecer em São Paulo tudo o que ele fez de marcante na cidade, e vai percorrer. Aliás, um dia como hoje é perfeito pra isso, um feriado, a cidade tá tranquila, você consegue ir e vir dos extremos da cidade sem estresse, né? Então, fica o convite também. É possível conhecer, eu sei que o Copan é um prédio residencial, né? Sim. É possível conhecer o Copan? Por dentro, né? Por fora? Por dentro, acho que tem algumas visitas lá, a gente, na verdade, a gente fez a... É, a gente fez a visita por fora, né? Hum. A gente chegou até a visitar antes, assim, mas não foi nem pro projeto, mas eu não sei te dizer se tem uma visita guiada lá, não sei te dizer. Porque é um prédio muito grande, interessante demais. É, sim, sim. Acho que, se não me engano, é o maior conjunto habitacional da América Latina. É, ele reúne inúmeros impressionantes, inúmeros de moradores, de unidades, né? De apartamentos, realmente é maravilhoso. O que mais que a gente tem aí, diretora? Vamos mostrar. Tô gostando desse roteiro, mesmo que virtual, né? Tá uma delícia conhecer. Esse é o Jockey. Ah, eu acho que esse é o Jockey, é verdade. Também uma obra muito bonita, né? Sim. E é legal, é uma obra arquitetônica muito bonita. Ele tem umas esculturas grudadas na parede que são do Brecheret. E poucas pessoas sabem também, podem passar na frente lá e não ter nem noção disso, mas, enfim, é um prédio muito bonito também. E as esculturas também. E vocês tiraram uma foto num momento muito feliz, né? Não, um arco-íris ali atrás presenteando, enfeitando a foto. Isso foi pré uma chuva horrorosa que teve na cidade. Agora, dentro do site, a gente tem essas informações também de quem é a obra, de quando, enfim, um pouco da história do artista pra gente conhecer. A ideia era justamente essa, né? Levar a experiência do museu pra fora do museu. Então, a gente pegou essas obras que estão na rua. Normalmente, se você encontrar alguma coisa, é uma plaquinha falando o nome do autor e olha lá. Tá. Então, a gente pegou e falou, por que não levar a experiência que você tem no museu, quando você chega lá, tem o nome da obra, tem o sinopse, tem até um guia de áudio pra você ouvir. Então, a gente fez a mesma coisa. A gente pegou, sei lá, o Monumento às Bandeiras é um bom exemplo. Você pega o Monumento às Bandeiras, a gente pegou as informações daquela escultura, do autor e tem um especialista falando sobre isso. Então, se você estiver acessando via celular ou iPhone, qualquer celular que tenha acesso à internet, você tem acesso ao especialista comentando aquela obra. Então, a experiência do museu mesmo, do guia de áudio, só que fora do museu. Olha que legal. Então, tendo um smartphone, você consegue ter esse catálogo todo, essa riqueza de informações enquanto conhece a obra, né? Mas o que é muito importante num projeto como esse, né, que vocês estão fazendo, é justamente criar nas pessoas a consciência de que precisa preservar, né? Eu acho que a gente só consegue preservar o que a gente admira e o que a gente conhece, principalmente. Então, levando esse conhecimento até um número maior de pessoas, fica muito melhor e mais fácil pra que, através desse conhecimento, as pessoas também ajudem na preservação, né? Então, parabéns a vocês pelo projeto, pela ideia. Tem um site que você quer deixar? É o arteforadomuseu.com.br, dá pra baixar o aplicativo também, pra quem tiver iPhone. Tá. E, enfim, falar que a gente tá querendo levar pra outras cidades também, também, em busca de financiadores pra esse projeto. Tá certo. Felipe Lavinhati, delizador do projeto Arte Fora do Museu, muito obrigada pelas suas informações. Até uma próxima, viu? Parabéns aí pela iniciativa, tá? Muito legal, né, gente? Obrigada.